Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês o primeiro dia da minha nova rotina, que no caso é uma rotina temporária. Eu vou explicando tudinho pra vocês no decorrer do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa loucura que será minha vida a partir desse momento pelos próximos próximos dias. Pelos próximos próximos dias foi ótimo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuar assistindo. Agora já são quase 8h10 da manhã. Eu estou atrasada porque já era para ter saído de casa. E, gente, eu estou indo para a casa dos meus pais. Eu vou passar o dia lá hoje e nos próximos dias. E aí eu explico para vocês o motivo quando eu chegar lá, tá? Vim aqui pegar o meu carregador de celular, né? Estou levando várias coisas como se eu fosse se mudar. Olha isso, gente. Tem aqui a minha bolsa. Infelizmente, pelo menos hoje, ela não vai conseguir fechar porque eu coloquei bastante coisa aqui. Mas tem coisas aqui que eu não vou levar todos os dias. Então, ok. E aqui também porque tem umas coisinhas que eu preciso gravar e eu preciso maquiar. Então eu coloquei o saco todo, assim, onde fica as minhas maquias aqui. E eu também preciso fazer minha unha. Então eu peguei as coisinhas de unha. Levei em um pote também porque... Meu nome pediu para trazer uma coisa, uma comidinha que eu vou fazer lá na casa dos meus pais para ele, né? E é isso, gente. Já vou sair daqui porque eu já estou atrasada. Era para eu sair daqui 8 horas, são 8h12. É isso. Gente, acabei de chegar aqui na casa dos meus pais. Tá animada, meu amor? Tá animada, filha? Vai me dar um baço aqui, ó. Olha que piso, meu Deus. Deixou a minha boca. Vamos lá, gente, que eu vou tentar explicar para vocês. Espera. Espera, tá? Calma. Calma, calma. Vamos lá, gente. Eu estou aqui na casa dos meus pais por conta dessa lindeza maravilhada. Beijo. Ai, que beijo gostoso. Essa, gente, é a minha cachorra, a Mel. Ela já apareceu em alguns vlogs. Eita! Que eu gravei na época que eu morava aqui na casa dos meus pais. Mas eu gravei muito pouco vlog nessa época. Depois que eu mudei, que eu fui para o apartamento, não tinha como levar ela por conta do meu noivo. Mas depois passou um tempo. Enfim, ela podia ir para lá para ficar com a gente. Só que a tia do meu noivo não gosta de cachorro no prédio. Enfim, resumindo. Ela continua aqui na casa dos meus pais. Só que, na semana passada, ela passou por uma cirurgia. E precisa estar alguém, né? Ter alguém para ficar com ela o dia inteiro. Para ela não ficar mexendo no curativo da cirurgia. Para ver se ela está bem e tudo mais. Para poder acompanhar ela mesmo. Então, eu resolvi vir para cá, para a casa dos meus pais, para poder ficar com ela. Já que os meus pais trabalham todos os dias, praticamente, né? De segunda a sexta. O dia inteiro, fora. E a minha irmã, de manhã, faz estágio. E, à tarde, ela vai para a faculdade. Então, não tinha ninguém para ficar com ela, a não ser eu. Já que, assim, eu trabalho, só que eu trabalho em casa. Então, eu consigo fazer o meu trabalho de qualquer lugar. Então, eu vim para cá, para a casa dos meus pais. Eu vou ficar vindo para cá, pelo menos, de segunda a sexta. Porque sábado e domingo, a minha irmã e a minha mãe estão em casa. Então, elas podem ficar com ela. Ou, se por acaso, em algum dia, durante a semana, a minha mãe ficar em casa, né? Ela não for trabalhar, eu não vou precisar vir para cá. Mas é isso. Eu vou ficar vindo para cá, pelo menos, de segunda a sexta. Eu vou ficar vindo para cá, pelo menos, de segunda a sexta. Eu vou ficar vindo para cá, pelo menos, de segunda a sexta. Estou de volta no sofá. Minha mãe pediu para eu poder fazer sopa de ervilha. E primeiro, eu coloco para cozinhar a linguiça e o bacon durante 20 minutos na pressão. E aí, depois, eu retiro as carnes e coloco a ervilha para cozinhar. E eu estou esperando só a panela começar a ferver, né? A água começar a ferver para eu poder tampar, para realmente começar a pegar pressão, né? Enquanto isso, eu comentei com vocês, né? Que eu tinha trago acetone e tal. Eu preciso fazer minha unha hoje. Então, eu vou aproveitar esse momento para tirar o esmalte já para adiantar. Mas eu vou deixar para fazer mesmo. Tipo, tirar cutícula e pintar só na parte da tarde. Agora já são 10h26 da manhã. Gente, olha, foi uma loucura. A panela de pressão que eu coloquei para cozinhar as carnes... Vem! Não estava pegando pressão. E eu lembro que quando eu morava aqui na casa dos meus pais, tinha uma panela que era meio chatinha para pegar pressão. E aí, precisava colocar uma colher e tal. Tanto que eu não sabia qual era a panela. E se ainda estava com esse problema, eu acabei colocando a colher. Mesmo assim, a panela não pegava pressão. Aí, eu resolvi tirar a colher e ainda assim a panela não pegou pressão. Aí, eu deixei lá por uns 20 minutos fervendo mesmo a água. Eu gosto de fazer isso. A gente gosta de fazer isso até mesmo para não precisar temperar a sopa de ervilha. A gente não tempera. Porque esse tempinho que a linguiça e o bacon ficam fervendo, solta um pouco de gordura. E essa gordura é o que tempera o caldo. Mas enfim, tive que trocar agora de panela de pressão. E a Mel tem troca de curativo às 11. Então, eu estou tendo que sair agora correndo para levar ela no veterinário. Gente, eu estou apenas acabada. Agora, eu acho que deve estar faltando uns 10 minutos para meio-dia. Olha o que aconteceu. Eu saí de casa num tempo ok, num horário ok. Então, dava tempo para chegar no horário, na veterinária, que estava marcada para 11 horas. Porém, essa rua que eu estou andando aqui agora, a principal de Nielópolis, voltando, indo em direção a Ricardo, Anchieta, essas coisas, estava parada bem no pedacinho, no quarteirão da veterinária. E aí, eu precisei seguir uma rua direto, diretão, para achar algum lugar, para deixar o carro, para eu conseguir levar a Mel no veterinário. E aí, eu tive que parar o carro quatro ruas, quatro ruas depois do veterinário. Nossa, e estava um sol, está um sol, está um calor. Olha aqui, está tudo acabado. Aí, cheguei na consulta atrasada, estava marcado para 11. Não levei o celular, porque eu ia andar muito até o veterinário. E aí, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Enfim, não levei o celular, deixei ele no carro mesmo. Aí, o médico fez, refez o curativo dela, trocou o curativo. E ela está aqui, sentadinha no banco. E estamos indo para casa agora. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. Finalizei a organização da minha semana. A princípio, os próximos dias estarão assim, mas pode ser que alguma coisa mude e aí eu vou organizando, tá? Gente, sempre fica essa baguncinha quando eu organizo a semana. Daqui a pouco, eu arrumo. E a lindeza está bem aqui, ó. Tudo bem? Ai, ele levantou. Ah, meu Deus. Esse aqui é carinho, filha. Oh, meu Deus. Olha isso, gente. Vê se eu aguento essa fofurinha. Gente, eu comentei com vocês que eu tinha trocado a panela de pressão, né? E funcionou, gente. A segunda panela pegou a pressão. E aí, eu deixei a ervilha durante 40 minutos. Já deu tempo, eu apaguei o fogo. Deixei aqui a panela soltando, liberando a pressão sozinha. Agora eu vou tirar a tampa, passar a ervilha pra outra panela pra deixar ferver e aí sim almoçar, porque eu já estou morrendo de fome. Agora já são, acho que, 1h35, mais ou menos. É, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Agora são 2h50 da tarde Estou aqui, ó, sentadinha Com essa lindeza Que não me deixa de jeito nenhum Eu vou aproveitar esse momento, gente Que é o meu descanso pós-almoço E vou aproveitar pra tirar a cutícula das unhas e das mãos Tanto da mão esquerda quanto da mão direita E enquanto isso eu vou ficar assistindo algum vídeo aqui no YouTube Eu não vou pintar agora Porque eu quero estudar um pouco antes de ir pra casa E quando eu chegar em casa Eu também estou pensando na possibilidade de limpar os dois quartos e o corredor Como o meu noivo vai estar de folga amanhã E eu vou ter que vir pra cá, pra casa dos meus pais Eu vou deixar a varanda e o banheiro Pra ele poder lavar E aí amanhã, depois que eu chegar Da casa dos meus pais Eu lavo, eu limpo a varanda A varanda não, a cozinha E a sala barra copa É desse jeito que as unhas da minha mão esquerda Estão, ó Eu vou fazer agora Eu preciso também fazer as unhas dos pés Mas eu vou deixar pra fazer isso Na quinta-feira Quinta ou sexta Eu até anotei no meu planner pra não esquecer Hoje eu vou fazer só as unhas das mãos mesmo, ó Então foquem nesse antes, ó Nessa cutícula E já já eu volto com o depois Tcharam Unhas prontas, né No caso, cutiladas Lixadas E com base E sim, gente Eu apliquei a base na voltinha Porque eu gosto de fazer isso Sempre que eu vou pintar a unha Com esmalte preto Ou esmalte vermelho Ou qualquer outro esmalte Que seja escuro Quando a gente passa a base em volta Ajuda na hora de tirar os borradinhos do esmalte Agora já são seis e oito da noite Melzinha está comendo um arrozinho Que eu coloquei ali no pote dela Raspinha que fica na panela Então Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu já fiz Lavei a louça Que estava aqui na pia Aí, gente Eu trouxe esse potinho Que meu noivo pediu pra eu levar Sopa de ervilha pra ele Aí eu coloquei isso daqui, ó Só de sopa de ervilha Pra ele poder jantar Tô levando só pra ele Porque pra mim eu vou comer a marmita mesmo Aí eu aproveitei Tenho que guardar esses potes Que eu lavei E aproveitei e já fiz arroz Pra deixar arroz pronto Pros meus pais e pra minha irmã Que aí eles não precisam se preocupar com isso hoje Cheguei, gente São exatamente sete e dois da noite Eu vou, assim, nem parar Eu já vou direto começar a limpar os quartos Porque hoje Meu noivo vai trabalhar até as nove E aí eu quero que quando ele suba, sabe Saia do trabalho Os dois quartos estejam limpos Porque aí ele sobe A gente toma banho juntos A gente descansa, sabe Então eu já quero que tudo esteja Zeradinho No lugar É graça Tchau 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 São exatamente nove e nove da noite Finalizei agora a limpeza dos dois quartos e do corredor Eu vou mostrar como é que ficou E eu decidi que eu já vou aproveitar pra lavar logo o banheiro Aproveitar que, assim, o sangue está quente Vou mostrar tudinho pra vocês O nosso quarto já está limpo e organizado Já até troquei a roupa de cama Aqui em cima também está tudo em ordem Tem um Kit Kat perdido aqui Meu noivo acabou de chegar do trabalho e ele trouxe E aqui em cima está o tapete do banheiro Porque eu vou lavar E eu vou trocar o tapete do chão também Aí aqui no segundo quarto também já está limpo e organizado E já tirei as coisinhas do banheiro porque eu vou lavar Tá bem sujo, gente Olha isso Tem mais de uma semana que eu não lavo esse banheiro E vou aproveitar pra testar esse pato aqui que eu comprei na última compra do mês Vocês dizem que é bom, né? Vamos ver 10h13 da noite e o banheiro já se encontra completamente lavado Eu lavei aqui, ó, essa partezinha aqui, ó Tá tudo bem limpinho E aí quando chegou na parte do boxe eu chamei o meu noivo pra gente poder tomar banho Porque a gente sempre toma banho de noite juntos E aí ele me ajudou a finalizar essa parte do boxe Então eu lavei aqui em cima também Que ele colocou... Ah, eu não cheguei a mostrar isso em vídeo, né? Mas já tem acho que mais de um mês, se eu não me engano Que ele colocou essas duas prateleiras de vidro aqui, ó Porque todas essas coisas aqui, gente... Não todas, tá? Porque como a gente não tinha no outro espaço Não eram todas essas coisas Mas o que ficava aqui no boxe ficava ali em cima E atrapalhava um pouco Então ele resolveu colocar esses dois aqui Pra ficar mais acessível, né? E ficou bem bom E continuando, gente, que eu não mostrei pra vocês Eu também limpei o corredor, tá? E aí como essa partezinha daqui eu só vou limpar amanhã Eu coloquei esse pano aqui Pra toda vez que a gente vier pra cá Tipo, pros quartos, pro banheiro A gente limpar os nossos peizinhos Os nossos chinelos aqui Pra não entrar com poeira lá pra dentro E a jantinha pronta Pro meu noivo tem a sopa de ervilha Com o restinho do arroz que tinha aqui em casa Eu esquentei no micro-ondas, ó Tá pelando E aqui está a minha marmita de hoje Nessa, gente, eu coloquei frango desfiado Tem um pouco de abobrinha aqui Lá no fundo tem arroz Aqui do ladinho Vocês conseguem perceber que tem Beterraba E cenourinha Esquentei também no micro-ondas Um minuto e meio já é o suficiente Pode parecer que não, gente Mas, ó Tem bastante comida, tá? Na verdade Agora são exatamente meia-noite e seis Gente Eu acho Nossa, eu acho não Eu tenho certeza que tinha muito tempo Que eu não ia dormir assim tão tarde Pra acordar cedo no dia seguinte Eu estava editando o vídeo de hoje, no caso, né? Porque hoje já é terça-feira É o dia que eu irei liberar esse vídeo Só que eu não finalizei ele E só vou finalizar ele depois que eu acordar Eu vou dormir agora que eu não aguento mais Estou muito cansada Meus pés estão doendo E amanhã eu vou colocar Eu vou colocar o celular Agora, na verdade Pra ele despertar amanhã às seis horas E aí amanhã eu acordo Tomo meu café da manhã Finalizo a edição do vídeo Coloco ele pra subir pro YouTube Faço capa Deixo ele programadinho Pra ser liberado Às dezenove horas e um ponto Vou finalizar a gravação desse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje E ah, não pintei as unhas, gente Eu decidi não pintar Porque o risco de borrar Seria muito alto Antes de sair daqui Pra ir pra casa dos meus pais Eu vou pintar E aí vai ficar mais fácil Ou comenta aqui embaixo Qualquer coisa que eu vou amar Fica poupiando com vocês E vou finalizar o vídeo hoje por aqui Enquanto vocês no próximo Beijinhos Tchau 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 E aí